Olá, boa tarde. Você acompanha ao vivo de Brasília a entrega da medalha Defesa Civil Nacional. A homenagem é voltada aos agentes que ajudaram a salvar vidas durante desastres naturais e também a quem contribuiu para o fortalecimento da defesa civil no país. Acompanhe. 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 Convidamos o secretário nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, Coronel Humberto Viana, para os seus cumprimentos. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentando o ministro de Estado da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, cumprimento o ministro Raup, o senador, os deputados, todos os agraciados. É o segundo ano que a gente tem a oportunidade de reconhecer os serviços prestados de pessoas, de comandantes, de bombeiros, de pessoas da sociedade, de técnicos, enfim, um conjunto de pessoas que se envolveu sempre com a atividade de Defesa Civil. Particularmente esse ano, o que nos chama a atenção é o crescimento que a Defesa Civil Nacional toma no cenário das decisões do governo federal. E, portanto, é com muita justiça, mas é, sobretudo, com muito prazer, que a gente faz o reconhecimento de diversas pessoas. Tenho absoluta consciência e clareza de que tantos outros brasileiros merecem essa medalha, merecem esse reconhecimento. Mas, no momento, estas são as pessoas que estão envolvidas diretamente com o nosso trabalho. Portanto, em nome, não do Ministério, essa palavra é do ministro Fernando, mas em nome dos que, no dia a dia, estão nas atividades de Defesa Civil. Aqueles que, inclusive, agora estão no Amapá, cuidando dos incêndios florestais, em áreas completamente inóspitas. E nós temos que ver isso, enxergar sempre isso. Eu sei que é o sentimento de todos que estão aqui representando seus estados, seus municípios, mas é o sentimento também da Defesa Civil Nacional. É com uma gratidão imensa que eu recebo os senhores e fico muito feliz de tê-los aqui nessa festa. Recebam o meu fraternal abraço aos agraciados e a todos que estão aqui. Muito obrigado. Convidamos agora o excelentíssimo senhor ministro de Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, para o seu pronunciamento. Prezados senhores e senhoras, queria, de forma especial, cumprimentar os agraciados com a medalha de Defesa Civil Nacional, que nos honram com a sua presença nesta solenidade, senhores e senhoras da imprensa. Reconhecer e valorizar o esforço daqueles que prestaram importantes serviços para salvar e proteger vidas diante de desastres naturais. Este é o objetivo da medalha Defesa Civil, criada em 2002, pelo Decreto 4.217, e que já condecorou em sete adições 400 pessoas, incluindo a então ministra da Casa Civil e hoje presidenta Dilma Rousseff, em 2009, e o presidente Lula, em 2008. Na data de hoje, temos a honra de entregar a medalha Defesa Civil para 50 personalidades e entidades que se destacaram em 2012, de diferentes formas, como no fortalecimento de políticas públicas de prevenção, no trabalho feito nas comunidades de área de risco e no socorro às vítimas de enxurradas e deslizamentos. Aqui também estão presentes pessoas que se empenham com o apoio do governo federal para amenizar o sofrimento daqueles que enfrentam a pior estiagem dos últimos 40 anos no semiárido brasileiro. Destaco ainda os jornalistas e empresários da comunicação, que são verdadeiros e importantes parceiros da Defesa Civil Nacional, ao levarem a boa informação de qualidade às famílias mais vulneráveis. Queria, em nome de todos os agraciados desta solenidade, fazer aqui uma homenagem especial à dona Alda Niemeyer, que tem 92 anos de idade e é referência entre os rádio amadores do nosso país. Dona Alda, até hoje, usa o rádio para alertar a população quando está para cair uma forte chuva no Vale do Itajaí, em Blumenau, Santa Catarina. Sua dedicação, dona Alda, é um exemplo e nos anima ainda mais a continuar esse trabalho, que a senhora sabe, não é fácil, mas tem uma compensação enorme e um objetivo grandioso, construir uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais segura. Cria, em nome dos companheiros do Congresso Nacional, o senador Cacildo Maldaner, os deputados Perpétua e Glauber, em nome dos três, agradecer a parceria ao longo desse tempo que estamos à frente do Ministério da Integração Nacional, para que a gente pudesse ter promovido mudanças na legislação brasileira no que diz respeito à defesa civil. procurando enfatizar a prioridade definida pela presidenta Dilma de buscarmos investir cada vez mais na linha da prevenção para que a gente possa tornar as nossas cidades, as nossas regiões, os nossos estados mais resilientes. Queria, portanto, agradecer a parceria do Congresso Nacional, e queria, em nome do ministro Raup, agradecer a colaboração de tantos que integram e formam o governo federal. A política nacional de defesa civil não é uma atribuição exclusiva do Ministério da Integração. Nós temos a responsabilidade de coordenar, mas não temos nenhuma condição de alcançar os nossos objetivos, as nossas metas e os resultados que queremos, se não contarmos com o concurso das demais áreas do governo. E, entre elas, destaco o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, porque a presidenta Dilma também fez uma bela e grande aposta. Para que a gente pudesse melhorar a nossa política de prevenção, era preciso investir e apostar na melhoria da qualidade brasileira de predição, de antecipação à ocorrência dos eventos extremos. E é isso que o MCTI está nos ajudando, através da implantação do Semadem em Cachoeira Paulista, através de pesados investimentos em novos radares, ampliando, portanto, a capacidade brasileira de melhorar a informação que é repassada pelo nosso Senado, as defesas civis de estados e municípios, para que a gente possa alcançar o objetivo, quando da ocorrência do desastre natural, a gente poder poupar vidas e minimizar os prejuízos materiais. Portanto, é com muita alegria, com a consciência de que sabemos que temos ainda um longo caminho a percorrer, mas, por outro lado, de que a agenda dos eventos extremos veio de vez para a agenda de governo, e que é importante cada vez investirmos mais, nos prepararmos melhor, criarmos uma verdadeira cultura de prevenção, que se inicia pela educação na família e nas escolas, para que a gente possa enfrentar, com melhores condições e melhor capacidade de resposta, os eventos extremos que nós não vamos evitar, em função desse mundo novo que nós vivemos, do aquecimento global, da mudança do clima, nós temos aí as estatísticas a provar que os eventos extremos têm ocorrido com maior frequência e, lamentavelmente, com maior intensidade. Esse ano, convidado pelo governo japonês, representei o Brasil em uma conferência internacional em Fukushima, no Japão, em Sendai. e lá tivemos diversas informações, mas uma que destaca é que os eventos extremos, os desastres naturais, ao longo de 11 e 12, provocaram prejuízos superiores a 250 bilhões de dólares em todo o mundo. Portanto, o número é tão grandioso que dispensa palavras para justificar a prioridade e a importância que temos que dar a uma política eficaz e eficiente de defesa civil, de proteção civil. Encerrando, queria cumprimentar a todos os técnicos da nossa Secretaria de Defesa Civil Nacional, sobretudo aos recém-chegados, aos concursados, aos técnicos que formam o nosso Centro Nacional de Alerta a Desastros Naturais, o nosso Senado desejar mais uma vez as boas-vindas e dizer que vamos contar com eles, sobretudo agora que se aproxima uma nova estação de chuvas na região sudeste e sul do país. Vamos contar com a capacidade, com a eficiência, com a presteza e com a dedicação dos que fazem o Senado, para que a gente possa lograr êxito nos nossos alertas e a gente poder, ao final da estação, poder dizer que cumprimos com as nossas responsabilidades e que alcançamos os nossos objetivos. Parabéns a todos os agraciados e muito obrigado pelo apoio e pelo trabalho que vocês emprestam à Defesa Civil Nacional. Muito obrigado. Convidamos agora os agraciados para ocuparem seus lugares no dispositivo onde receberão as insígnias das mãos do ministro de Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho. No grau de cavaleiro, convidamos Vandenberghe Wenceslau Rosendo dos Santos. Wagner Augusto de Godói Maciel. Sandoval Leonardo Júnior. Sabrina Soares do Amaral. Ronaldo Monteiro Falcão. Paulo Sérgio Bonfim. Temos a honra em convidar também Neusivaldo dos Anjos Ferreira. Marilza de Souza Machado, representada pela técnica administrativa do Senado, Michele Petri Duarte. Luiz Carlos Serqueira Silva. Linei Toledo Soares. Juliana Sobrinho dos Santos Moretti. Convidamos José Português da Cunha. José Augusto Farias Almeida. Jair Paca de Lima. Temos a honra em convidar Giselma de Souza Maranhão. Eliane Silva Amaral. Demetrio Patrocínio Santos. Chamile Tourinho da Cruz Marques. Antônio Aurélio Alves Chaves da Conceição. Alísio Silva Santiago. Aldo Batista Neto. Temos a honra em convidar Alda Schlem Niemeyer. Agnes Poliana Vieira Ramos. Adelaide Maria Pereira Nassif. Abel Barcelos da Silva. No grau de Comendador, temos a honra de convidar o senhor Timothy Mitchell Calagã. Tales de Queiroz Sampaio. Sérgio Simões. Rogério Guedes Soares. Ricardo Boechat, representado pelo diretor de jornalismo da Bande Brasília, Sérgio Amaral. Regina Maria Filomena de Luca, representada pelo diretor do Departamento da Força Nacional de Segurança Pública, Major Alexandre Augusto Aragon. Sr. Rafael Shadek. Oscar Luiz Moiano. José Roberto Maciel, representado pela diretora comercial da Bande Alessandra Nogueira Gama. Joaquim Guedes Corrêa Gondim Filho. Gilson Limeira Romeiro. Temos a honra em convidar o senhor Gilberto Lopes da Silva. Cristiano Rocha Ackert. Antônio Divino Moura. Alziro Alexandre Gomes. No grau de grande oficial, temos a honra de convidar a TV Brasil, representada pelo diretor-geral da EBC, Eduardo Castro. Produção J.N. No Ar, representado pela chefe de produção de rede, Maria Fernanda Ederli. Temos a honra em convidar o Portal R7, representado pela editora executiva, Mariana Londres. Maria Perpétua Almeida. Marco Antônio Raupe. José Renato Casagrande, representado pelo coordenador-geral da Defesa Civil, Tenente-Coronel Edmilton Ribeiro Aguiar. Jorge Ney Viana Macedo Neves. Glauber de Medeiros Braga. Celso Luiz Nunes Amorim. E temos a honra em convidar também Cacildo João Maldaner. Neste momento, convidamos o ministro de Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, para fazer a entrega das insígnias. de Integração Nacional, para fazer a entrega das insígnias. Olá. Não, 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 não. É, esse, tudo que é. Está aqui, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso digitar, não. Não sei se tem para lá, é, pode ser alguma, é, vai, 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 vai. Amém. Você acompanha ao vivo de Brasília a entrega da medalha Defesa Civil Nacional. Neste momento o ministro da integração Fernando Bezerra faz a entrega das medalhas aos agraciados. A medalha foi criada em 2002. A homenagem é voltada aos agentes que ajudaram no salvamento de vidas durante desastres naturais e que também contribuíram para o fortalecimento da defesa civil no país. A medalha condecora as categorias Grau de Grande Oficial, Grau de Comendador e Grau de Cavaleiro. Figuram a lista ministros de Estado, senadores, coordenadores estaduais e municipais de defesa civil, além de cidadãos comuns. A medalha foi criada em 2002. A medalha foi criada em 2002. Você acompanha ao vivo aqui na TVNBR a entrega da medalha Defesa Civil Nacional. Essa medalha foi criada em 2002 para homenagear os agentes que ajudaram no salvamento de vidas durante desastres naturais e também quem contribuiu para o fortalecimento da defesa civil no país. Quem faz a entrega das medalhas a 50 pessoas agraciadas é o ministro da integração nacional, Fernando Bezerra. Obrigado. 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 Senhoras e senhores, o Ministério da Integração Nacional Parabeniza os agraciados e convida para o coquetel que será servido no Salão Espaço Buriti Queremos neste momento também pedir desculpas à senhora Alessandra Nogueira Gama Ela que é diretora comercial do SBT Que esteve aqui representando o senhor José Roberto Maciel Senhoras e senhores, tenham todos uma ótima tarde Você acompanhou ao vivo de Brasília a entrega da medalha Defesa Civil Nacional A 50 personalidades que se destacaram no fortalecimento da defesa civil no país E também a quem atuou diretamente na busca e salvamento durante desastres Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações Continue com a gente, NBR TV do Governo Federal Tchau